É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Felipe. Estou muito feliz de ter testemunhado esse momento que me parece histórico para a democracia brasileira. A gente teve um marco em 1977, a 45 anos. Eu acho que hoje essa carta nasceu para lembrar que há 45 anos esses juristas batalharam para o retorno da democracia. Ela nasceu despretensiosa, para que fosse assinada talvez por 200, 300 pessoas. Os estudantes disseram isso, que eles não tinham pretensão de alcançar tanta gente. Não tinham essa ideia e, de repente, ela chega a um milhão de brasileiros. E poderia ser 500 mil, poderia ser 100 mil, poderia ser 10 milhões. A força da carta nem é tanto no número, é no seu conteúdo e no momento em que nós vivemos. E eu fiquei impressionado de ver a faculdade lotada. Eu conheço bem a faculdade. E aí eu olhei aquela faculdade e mal consegui me mexer lá dentro. Felipe é estudante, gente, de direito da Sanfran. Sim, eu faço direito lá. Quando eu vim para São Paulo, eu decidi que eu queria ter uma formação complementar para me tornar um melhor jornalista. E tive a oportunidade de fazer direito lá nessa faculdade. Tenho muito orgulho da universidade onde eu estou estudando e estou aprendendo muito com os professores. Então, para mim, foi um momento importante como jornalista para estar testemunhando esse fato histórico e também como estudante de direito. E a gente viu a adesão popular muito grande também das pessoas lá entendendo o recado que continha nesse texto. Que foi lido por três professoras mulheres, uma professora negra da faculdade de direito, o Flávio, claro, que é um jurista que está lá e acompanhou em 77 também essa carta. E a gente via muito a mobilização de estudantes e essa troca muito grande nos corredores. Artistas também, nesse Brandão falou com a gente. Daniela Mercury estava nas janelas fazendo fotos também. fazendo registros. E a gente via uma energia muito forte, não só do lado de fora, porque não foi possível colocar todos para dentro do prédio. Tinha uma limitação de espaço e olha que estava intransitável. A gente teve, então, o primeiro momento que foi aquele ato, onde a carta que foi principalmente capitaneada pela Fiesp, pela Febraban. São duas cartas. O movimento começou pela USP, pela Faculdade de São Francisco, com estudantes e professores, que é essa carta que está quase atingindo um milhão de assinaturas, mas depois surgiu a segunda carta. Até as duas foram lidas hoje. Explica isso para a gente, então. Isso. Surge primeiro, então, essa carta. E depois, algumas entidades, tanto representando empresários quanto trabalhadores, resolvem fazer uma carta paralela. Tentando trazer uma autonomia, talvez vamos fazer a nossa carta, mas dizendo também que estão ali junto com o movimento. Tanto que decidiram fazer a leitura no Salão Nobre da Faculdade. Só mudou o lugar. Uma foi no Salão Nobre da Faculdade, onde teve discursos de representantes de várias entidades. Inclusive, o próprio jurista que fez a leitura da carta disse que estamos vendo o capital e o trabalho juntos se unindo. Porque esse é o ponto. A própria Faculdade de Direito da USP foi porta-voz de movimentos diferentes. Por exemplo, o impeachment de Dilma Rousseff. A leitura foi ali na frente. Então, a gente tem momentos históricos e pessoas com posições políticas completamente diferentes que estão transitando na Faculdade de Direito da USP. Com situação social muito diferente, como você falou. Você disse que a força da carta não está nem no número. Mas eu acho que o fato de ela ter atingido, envolvido, pessoas dos mais diversos segmentos. Tinha o trabalhador, tinha o sindicato, tinha o dono de banco. Tinha a representante da Febraban. Então, tinha gente de todos os segmentos e isso mostra que é uma exigência de que seja mantido um direito de todos nós, independentemente de corrente política ou de posição social. Exato. É uma busca de uma manutenção de uma democracia que é jovem, se a gente vai comparar com outros países, mas que a gente fica até... Lamenta um pouco ter que chegar no momento que a gente tem que batalhar pelo mínimo que é o Estado Democrático de Direito sempre, que é a força dessa carta. Então, a gente vê que essas pessoas estão ali imbuídas disso. Tanto que a gente vai olhar o texto, ele é muito cuidadoso, o texto elaborado, para tentar abarcar o maior número de pessoas. Adriana, ou seja, a gente tem... Se tu colocasse alguns termos ali, algumas bandeiras, poderia afastar um ou outro, mas tomar um cuidado de que esse texto fosse contemplar todas as ideias do espectro, tanto da direita, da esquerda, mas não é só político, tem outros lados também. Daqui a pouquinho a gente vai rodar um trechinho do diretor da Faculdade de Direito da USP, que é o Campilongo. Tem aí, Fábio? Tem, temos aqui. Então, vamos lá. Vamos ouvir um trechinho, porque quatro pessoas leram as cartas, a carta principal. Três mulheres e um jurista, como o Felipe já informou. Mas antes, muitas pessoas... Desculpçaram. Desculpçaram. A gente separou só um trechinho do Celso Fernandes Campilongo, que é o diretor da Faculdade, então, de Direito da USP, já que o movimento nasceu lá e ganhou essa proporção. Vamos ouvi-lo. Aqui nós temos a reunião de sindicalistas, de empresários e de movimentos sociais, da sociedade civil. Isso mostra que as eleições já têm um vencedor. Este vencedor é o sistema eleitoral brasileiro. E isso casa justamente com o que você dizia, né? Que houve todo um cuidado ao elaborar essa carta... Muito grande. Para que o vitorioso seja o sistema eleitoral brasileiro, seja a democracia brasileira, seja o eleitor brasileiro, independentemente de em quem ele vota. É natural. E lá eu encontrei algumas bandeiras políticas, mas o cuidado todo do evento é que ele fosse muito amplo. Porque há algo que nos une, enquanto brasileiros, enquanto país, que é buscar a democracia. Você não sentiu, então, que ali, mesmo, claro, havendo políticos, havendo manifestação por camiseta, que era um ato partidário. Isso não foi de forma alguma. E tanto que os organizadores tiveram o cuidado de não permitir que políticos notórios que estavam por ali fossem ao palco ou discursassem. Eles ficaram como todos estavam lá novos. Estavam circulando como um público, né? E havia alguns candidatos, encontrei alguns, mas eles não tiveram um espaço de destaque, né? Tomou-se esse cuidado. Tá certo. Felipe Peixoto tá preparando a reportagem do Jornal da Band. Você acompanha, então, a repercussão, outras entrevistas sobre esse 11 de agosto de 2022. Valeu.